É galera, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rio das Ostras. Eu me chamo Marcio, hoje são 8 de novembro de 2023, são exatamente 9 e meia da manhã. Gostaria de agradecer ao nosso bom Deus por estar me dando saúde para gravar mais um vídeo para vocês. Galera, eu estou aqui no bairro Balneário Remanso, ali é o antigo hotel Mirantes do Paueta, está sendo reformado. Eu estou aqui na Praça Cláudio Ribeiro, tá? Vamos dar uma caminhada aqui, pra senha recém-inaugurada aqui pela prefeitura. Aqui na Praça Cláudio Ribeiro funciona a Secretaria de Turismo aqui da cidade. Inclusive aqui, né, esse prédio aqui já foi sede aqui da prefeitura. Aqui ó, Secretaria de Turismo. Vamos dar uma caminhada porque ali atrás dessa Secretaria de Turismo funciona a feirinha aqui da Praça Cláudio Ribeiro. Aqui ó, na Secretaria eles colocam, né, essa oferta aqui de balcão de empregos, né? Aqui ó, para o ensino médio, né? Tem as vagas aqui, ó. Tem várias vagas, tá? Você tem para o fundamental também, ó. Isso aqui você encontra no site da prefeitura também, tá gente? E aqui em cima superior, ó. Fica pegado, fixado, afixado aqui. Vamos caminhar aqui porque por trás, como eu falei, aqui da Secretaria de Turismo, funciona a pracinha da Praça Cláudio Ribeiro, né? Ela funciona todas as quartas-feiras, pela paz da manhã, e vai até as duas da tarde. Aqui ó, um pracinho aqui, ali tem um hortifruti também, que funciona, tá? Aqui do bairro, aqui é bairro Balneário Remanso, tá bom? Hoje nós temos imóveis para mostrar ali na praia da Boca da Barra, no bairro Boca da Barra, tá? Eu fui o meio, vou, daqui a pouco rodo o vídeo, tá? E tem um imóvel para alugar também no bairro Jardim Campo Mar, daqui a pouco rodo o vídeo também. E no final a gente bota o pezão lá na areia para sentir o clima lá da água. Aqui ó, vamos dar uma caminhada aqui, uma passeada pela feira. Aqui ó, verdura, bandeja 2,99, 2,99. É, a uva 9,99, maçã 9,99 também. Só amanhã. Tem ameixa, pêssego, maçã de novo, mamão. Então, aqui a banca do mel aqui ó, como eu falei ó, aqui ó, banana, abacaxi. Ela funciona todas as quartas-feiras, pela manhã, e costuma funcionar até aproximadamente 2 da tarde. Ó, abacaxi 3 por 13. Aqui ó, uma coisa que eu reparei aqui nessa feira, apesar dela ser pequena, ela tem uma variedade muito grande de frutas e legumes e verduras. Ó, verdura 1,99, ó. 1,99. A gente mandeijar de legumes aqui ó. A banca do mel de novo aqui, do queijo. E a gente vai caminhando aqui pela feira aqui da Praça Cláudio Ribeiro. O Torrejima aqui ó, acabei de comprar ó. Aqui ó, deixa eu dar uma passadinha por aqui. Cartelo do ovo caipira, 30 por 25. Aqui ó, produtos aqui de frango. Pode filmar aqui, amigo? Pode filmar aqui. Linguinha artesanal aqui ó. Meio quilo por 13 reais. Galinha caipira. A carne seca, o bucho, o mocotó. Tudo vendendo aqui na feira aqui da Praça Cláudio Ribeiro. Tá vendo? Aqui você tem a banca da farinha aqui ó. E é isso aí galera. Vamos seguindo aqui. Vamos pro vídeo. Deixa eu voltar porque tem uma música ali. Vamos pro vídeo lá no bairro Boca da Barra. E no imóvel também. Lá no Jardim Campomar. Daqui a pouco a gente volta com um pezão lá na areia, tá? Pessoal, começando o vídeo aqui ó. Tô na rua Bento Costa Júnior. Vai direto. Vamos passar ali em frente ao Yacht Club. Eu quero mostrar essa rua, a rua Teresópolis. Uma rua com bastante imóveis. Aqui ó. Aqui ó. Aqui é a concha acústica, tá? Na Praia do Centro. Tá? E a gente vai pegar aqui a orla. Finalzinho aqui da... A orla daqui da Praia do Centro. Pra ter acesso lá à Praia do Cemitério. Né? Lá a gente pega a rua Teresópolis. Tem alguns imóveis lá pra... Pra aluguel, pra venda. Aqui ó. Praia do Centro. Que é o Yacht Club, aqui ó. Aqui ó. Vamos passar bem em frente aqui. Essa rua aqui que dá acesso ali à Praia do Cemitério. Pra gente poder pegar ali a rua Teresópolis. Fica numa... Aqui já é bairro Boca da Barra, tá? O nome desse bairro aqui ó. O cemitério aqui ó. Um dos mais antigos, como eu falei, né? Num vídeo recente. E aqui a gente já tá chegando aqui na Praia do Cemitério. Pra pegar a orla aqui. E vamos passar bem ali nas peixarias também, né? Fica ali na Rua Teresópolis. Aqui ó. Praia do Cemitério. Hoje é quarta-feira, dia 1º de novembro. 8 horas da manhã, tá? O Barra Amarelinho ali ó. Tá chovendo galera, tá chovendo. Ficou o Barra Amarelinho aqui na... Praia do Cemitério. Agora a gente vai virar aqui à esquerda, tá? Na Rua Teresópolis. Inclusive o Rio das Ostras, o curso dele era por aqui, tá? Segundo informações que eu peguei no livro Terra dos Peixes. As peixarias aqui ó. Cheio de comércio, cheio de peixaria aqui ó. Vamos seguindo aqui ó. Já tem um imóvel bem aqui na... É, vai ter aqui ó. Aqui ó, igreja. Nossa Senhora de Lourdes. Aqui ó, aluguel. Alugue que se casa uma temporada. DDD 22 99709 2925. No número 1404, se eu não me engano ali. Tá meio apagado. E vamos seguindo aqui na Rua Teresópolis. Vai ter mais, hein? Vai ter mais. Guarda aí, não sai do vídeo não. Aqui tem um... Ó, tá vendendo ali ó. Vende. Kirazian Imóveis Vending. DDD 22 25. 22 9051. Tem um número? Olha o número 5. Número 5, mas são imóveis aqui? Parece um condomínio. É, um condomíniozinho de casas. Né? Condomínio de casas aqui ó, na Rua Teresópolis. Esquina da Rua São José aqui. Bem na esquina com a Rua... Não, aliás, Rua da Jaqueira essa aqui ó, tá? Desculpa, hein? Esquina. Pô, Teresópolis esquina com a Rua da Jaqueira. Direto, né? Tem carro parado aqui. Tem aqui ó, vende-se. Direto com o proprietário. DDD 21, hein? 9 94 22 55 13. E a correta vende também. 27 60 22 33. Fica bem na esquina com a Rua Oscar Fonseca. E aqui também tem outro ó. Vende, Habitat Imóveis Vende. DDD 22 998 25 5207. Vamos direto aqui. Ali é a praia, galera. Praia do Centro lá, tá? Aqui ó, tem outro imóvel aqui pra aluguel do Temporada. DDD 22 998 54 30 47, tá? Ficando o número 322 da Rua Teresópolis. Vamos seguindo aqui ó. Aqui tem um hotel, hotel Santo Expedito. Hotel Santo Expedito aqui. E vamos seguindo aqui ó. Procurando imóvel pra galera. A galera pediu, a gente tenta achar aqui ó. Imóveis pra alugar ou pra vender, tá? É, agora acho que nessa rua não tem mais não. Tem esse aí de frente aqui na Rua Jandira, Moraes Pimentel. Cris Casa Luga, DDD 22 2764 28 39. Ou Marcos Lobo Luga, DDD 22 992 07 47 09. Eu acho que era uma pousada ali. Pegando aqui a Rua Jandira, Moraes Pimentel. Vocês terem a noção de onde tá saindo, né? Vamos pegar a esquerda aqui de novo. Na Rua Bento Costa Júnior. Se for pra direita ali, você pega lá pro... Pra rodovia Amaral Peixoto. Você sai na rodovia Amaral Peixoto, tá? Mas vamos pegar aqui a esquerda. Se for pegar pra lá, você sai ali na rodovia. Vamos pegar aqui a esquerda pra ter acesso à orla da Praia do Centro novamente, tá? Vamos sair de novo ali na Concha Acústica. Pra você ter a noção como fica pertinho do centro, pertinho da Praia do Centro também, ó. Praça São Pedro aqui onde tem a Concha Acústica. Também um dos principais eventos aqui da cidade. E aqui a orla da Praia do Centro, tá certo? Aqui, galera, uma excelente opção pra aluguel de imóveis aqui, ó. É, Condomínio Campomar. Fica aqui, ó. Ali é a lamiada da Bricó, paralela à rodovia Amaral Peixoto. Os carros estão vindo de lá? Estão vindo lá de Barra de São João, tá? Aqui é o bairro, como eu falei, Jardim Campomar, né? O condomínio fica ali no número 2.406, né? No bairro Jardim Campomar, tá? O valor do aluguel ali, eu vi no site Viva Real, tá em torno de 1.400 reais. Tem um imóvel ali alugando por 1.400 reais, já com condomínio incluso, tá? Esse imóvel tem dois quartos, sendo um suíte. Ali, ó, vocês estão vendo a Praia do Abricó já. Tá pertinho, tá? Ali deve dar uns 3, 4 minutos, mais ou menos, a pé da Praia do Abricó. Aqui tem van toda hora passando aqui, ó. Tem van toda hora passando pra lá, ó. Pra lá é o trevo, tá? Em direção ao centro de Rio das Ostras. Aqui você leva mais ou menos 5 a 10 minutos para pegar uma van. Depois que você entra na van, tu leva mais uns 10 minutos pra chegar até o centro de Rio das Ostras. Tá legal, gente? São aqui pra vocês, ó. Condomínio Campomar, tá? É, galera, já estamos aqui, ó, na Rua Oscar Fonseca. Aqui, ó, pertinho já da Praia do Centro ali, a Praia do Centro ali. E aí, gostaram ali das dicas de imóveis na Boca da Barra e também no bairro Jardim Campomar? Difícil encontrar imóveis pra alugar, tá? Já tem uma dificuldade muito grande pra encontrar imóveis pra alugar. Mas a gente segue procurando, tá? No vídeo eu passei por aqui, ó. Passei por aqui, fui pra lá. Está indo essa moto aqui, ó, esse carro aqui preto. Pra pegar lá o acesso à Rua Terezópolis. Chegando já aqui na Praia do Centro, né? Vamos botar o pezão ali na areia pra sentir o clima. Ó, um detalhe aqui, a Tatiana Gomes, ela colocou um comentário essa semana perguntando sobre em que altura fica aquele bar Casa Amarela, né, que eu filmei domingo. Só que eu clicava no comentário dela e o comentário dela sumia, tá? Então, olha só, Tatiana, desculpa não ter respondido, estou respondendo agora. Aquele bar fica na esquina da Rua Irene, lá no bairro Jardim Campomar, na altura do Mercado Monteiro. Aqui tem um camping, tá, gente, ó. Aqui tem um camping, né, já filmei aqui dentro, tem vídeo, né. Vamos cair pra cá, ó, botar o pezão aqui na areia pra sentir o clima ali da água, tá? É, o que mais que eu tenho pra falar aqui, ó. Ó, a festa de frutos do mar, a prefeitura retirou do site, tá, do calendário deles, infelizmente, tá? Eu tava confiante ali, tava me seguindo pelo site, né, da prefeitura. Vou botar aí, ó, não tem mais a festa, o festival de frutos do mar. Mesmo eles esqueceram de tirar a festa do feijão, que não teve, tá? Então não dá mais pra confiar nesse calendário que tá lá no site da prefeitura, infelizmente, tá? Assim que eu tiver alguma novidade, eu informo aqui pra vocês, né. É, é, lamentável foi aquela cena que a gente viu essa semana, semana passada, né, do casal de moto, lá na praia de Itapebu Sus. Tá rolando aí nas redes sociais. Mas, lamentável, eu espero que isso, esse fato, não se repita mais, tá certo? Tá bom, gente? Ó, eu gostaria de mandar um abraço aqui, ó, pro Jarbas, pra esposa dele, a Bárbara, e pro filho Nicolas, lá de Imbuguaçu, São Paulo, tá? Um grande abraço aí pra vocês, obrigado aí por participar aqui dos comentários do canal. Ó, o pessoal do Marco Avela, lá, ó, já tá praticando treinamento, tá aqui no Pia, né, tá perto do centro, praticamente, né. Um detalhe interessante que eu pesquisei, gente, ó, é sobre passagem de ônibus. Uma passagem de ônibus, tem ônibus direto de Rio das Ostras pra São Paulo, né. Esse ônibus, ele custa, vai estar custando em janeiro, 170 reais, o preço mais barato que eu achei. Rio das Ostras direto pra São Paulo. Só que se você pegar um carro ali no Trevo, né, o Babalacar, que a gente conhece, você paga aí o quê? 50 reais até a rodoviária Novo Rio, né. E lá da rodoviária Novo Rio, você consegue, em janeiro, uma passagem que eu achei lá em janeiro pra São Paulo por 50 reais. Então sai por 100, ao invés dos 170, né, que a gente pagaria indo direto, né, lá pra São Paulo. Então fica aí uma dica, né, o mesmo deve acontecer, né, ao contrário, que vem de São Paulo pra Rio das Ostras. Então fica a dica aí, né, você vai gastar bem menos, tá. E é isso aí, galera, mostramos aqui o dia a dia na cidade. Você gosta, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, tá. Você pode pedir pra filmar alguma coisa na cidade através do direct, no Instagram também, tá. Vou dar um pausa aqui pra gente começar a ler os comentários. Pessoal, continuando aqui, ó, em relação à Tábua das Marés, né, são 10 horas, 10 e 5 agora. A maré tá enchendo, ó, ela tá enchendo desde 6 e 20 da manhã, tá enchendo. Vai encher até 11 e 40 da manhã, 11 e 40 ela volta a baixar. Tá, partindo aqui pros comentários, ó, Carla Manhãs, adorei ver essa primeira praia com gente, porque normalmente os vídeos que eu assisto estão sempre vazias. Aí a Carla Manhãs falando da praia da Bricó, que eu filmei domingo passado, tá. Obrigado, Carla. Maria Helena, olá, Márcio, esposa, parabéns pelos vídeos, Deus abençoe vocês sempre. Saúde e paz, tem como vocês mostrarem kitnet pra alugar? Ah, desde já agradeço, beijos no coração de vocês, felicidades mil pra filha de vocês, sou de Itaboraí. Vocês conhecem? Conhecemos sim, conhecemos Maria Helena, tá. Conhecemos sim, é, conhecemos Itaboraí. A kitnet é difícil também de achar, né, pra alugar, né, que você pediu, né, pra alugar. Assim que eu encontrar alguma aqui, pode ter certeza que eu incluo nos próximos vídeos aqui, mas obrigado, tá, Maria Helena. O Renato Caldas. Fala, Márcio, cada dia um vídeo melhor que o outro, do dia 4 foi bom demais. Abraço, meu irmão. Né, o dia 4 foi móveis em Costa Azul e andando lá no centro, né. Valeu, Renato, valeu mesmo. É, deixa eu ver aqui, vamos ver a página. É, Marcos AGR, este pia é horrível e perigoso, né. O Marcos tá falando ali do, do pia ali da Praia do Centro, né, dessa pia aqui. Realmente ele tá, ele tá bem danificado, já deveria ter sido reformado há muito tempo. Inclusive, as escurnas que costumavam parar aqui pra embarcar a galera, né, estão tendo que embarcar de bote, tá, tá, tá atrasando, inclusive, as viagens, tá. Tá ocorrendo menos viagens, né, por dia, por causa disso. Obrigado, hein, Marcos, valeu mesmo. André Lacerda. Bom dia, Márcio. Tudo bem? Ano que vem meu esposo será transferido pra trabalhar aí. Fiz uma reserva na pousada da Bia pra conhecer a cidade em janeiro. Mas vi péssimas avaliações. Você poderia dar sua opinião sobre a pousada? Obrigado, bom trabalho, adoro seus vídeos. Tá aí a Andréa, né, pedindo informações sobre a pousada da Bia. Andréa, eu já até tinha respondido, mas tô te respondendo agora de novo. Eu não conheço muito bem a pousada da Bia, assim, nunca me hospedei. Eu sei que a localização é excelente, né, fica ali no bairro Recreio, pertinho da Praia de Costa Azul e do Camping de Costa Azul, onde tem os principais eventos aqui da cidade, tá? Se alguém souber isso, já se hospedou na pousada da Bia? Se quiser colocar aqui algum comentário falando sobre a pousada, a gente agradece muito e coloca aí no próximo vídeo, tá? Valeu, gente. O Leandro Oliveira. Sabe me dizer qual a pousada mais próxima da rodoviária e da praia? Leandro, a pousada Maria Maria, ela fica do lado do restaurante do Dudu, né, que fica ali pertinho do desembarque, pertinho da rodoviária e pertinho da praia. E tem a outra opção também, que é o Ostrão Hotel, que fica ali na orla, na praia do centro. Galera, eu vou botar no chinelo aqui na areia, prazer em sentir ali o clima, o clima da água, pra ver como é que tá, tá bom? Vê se tá quente, se tá gelada. Vamos ver aqui. Tem ficado morna aí, hein, nos últimos vídeos aí, hein? Ó, tá morna, hein, continua morna. Excelente, ó, o pessoal aqui na água se divertindo, né? Tem até o cachorrinho ali. E é isso aí, galera. Gostaria de agradecer a todos que estiveram no vídeo até o momento, né? Pedir pra quem não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Falou, galera. O canal Renda das Ostras vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.